polícia tá mandando a gente sair da praia aqui olha o guardinho aqui ó ó ó tá chamando todo mundo para ir embora quando a gente vai para a praia assim ó parece que a gente vai passar um mês fora de casa eu vou mostrar como é que eu estou eu tô parecendo aquelas ambulantes de praia ó uma sacola aqui outra sacola aqui só falta dizer sábado e natural estamos chegando na praia de itacoatiara ó aqui é a praia de itacoatiara esse lado aqui é o lado onde as pessoas costumam vir mais para trazer criança porque daquele lado ali a água mais calma que bate na pedra então é muito bom de ficar com crianças do outro lado de lá que é o mar que tem muitas muitas ondas fortes que é onde o lado que o povo mais gosta mas aqui bem tranquilo de ficar com criança daqui a pouco eu vou subir naquele maridão ali ó eu vou mostrar a vista de lá que é maravilhosa já estamos aqui bem bem acomodados maridão ali fingindo que não que não quer aparecer caraca essa água tá muito gelada tá muito gelada pouquinho só cuidado paro deixa ele deixa ele filho ué desistiu é muito gelada tá muito muito gelada gente as águas aqui do rio de janeiro das praias são bem geladinha meu deus aí dá bem que não quebra o celular que coisa linda e aí e aí Gente, aqui tem muito ouriço Onde tem aqueles buraquinhos? Deixa a água baixar aqui Pra mostrar pra vocês Cada buraquinho tem um ouriço escondido Nós estamos agora Aqui na pedra Que separa os dois lados Da praia de Itacoatiara Inclusive eu fui subir ali e eu caí Meu Deus Pois é A moça ficou segurando pra rir Não queria falar nada não Ai que vergonha Enfim, tô viva Aí agora a gente tá aqui Vamos mostrar a vista daqui De cima da pedra É maravilhosa Aqui é a prainha Aí do outro lado da lá é praia mais forte Aqui agora é o mar Uma aberta Essa pedra Essa rocha, né? Aqui A gente tá aqui Divide as três partes Vou virar aqui a câmera pra vocês verem Olha a vista desse lugar Essa pedra aqui, ó Essa pedra aqui parece uma baleia Olha só que coisa linda Olha essa vista aqui, que linda As pessoas gostam muito de vir aqui pra esse pedrão aqui Pra essa rocha Porque a vista daqui é muito linda mesmo Quero, quero Quero, quero Quero, quero Quero, quero Quero, quero Pode aqui, filho Quero, quero Pra que sofrer Tem muitos inscritos que não são aqui do Rio de Janeiro Então a praia que nós estamos é a praia de Itacoatiara Na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro Muito bom, gosto muito daqui Aqui é o lado onde tem muitas ondas E nós estamos do outro lado A gente tá, a gente vai tá ali daquele lado de lá A verdade a gente tá aqui, né? É, a gente tá aqui Mas o local que a gente costuma ficar É onde não tem ondas fortes Que dá pra ficar com criança numa boa Agora do lado de lá As ondas são, batem bastante Olhando assim, aqui assim, ó Parece até o pão de açúcar Parando bem aqui, parece até o pão de açúcar E o Pablo? A pedra tá muito quente, gente A pedra tá muito quente, tem que ficar toda hora Se movimentando, se não queimar Chegamos do lado Onde tem muitas ondas E a gente tá aproveitando pra refrescar os pés Porque esse pedrão aqui Cozinhou a sola dos nossos pés Ali é o posto dos salvo-vidas Quando a gente veio pra esse outro lado da praia Nós viemos por cima da pedra E agora nós estamos voltando aqui pela areia Mas daqui a pouco, lá na frente, a areia vai começar a cozinhar os nossos pés Aqui é o nosso cantinho Gente, olha o que eu trouxe pra praia Baião de dois Olha só Alguém tá bonito Hummm Não vale só trazer comida pra praia Você tem que fazer a sua família passar vergonha Olha o arroz Alguém me esconde Que mulher doida Gostou do arroz? Tava muito bom Muito bom, valeu a pena eu ter trazido É que eu já conheço vocês, né Vocês querem comida de verdade, então Amor, você gostou do arroz? Nem comer, eu ainda tá com raiva Eu tô vendo, então vai gritar de novo Aí, ó, viu? Não, eu vou gritar não Mas gostou, Fui? Gostou Tava muito bom Mas tu gostou da propaganda que eu fiz do arroz? Eu fiquei com vontade de virar avestruz, sabe? Botar a cabeça de parte da terra E lá até cavando assim Agora eu vou falar do biscoito Que eu tô falando Parou É engraçado que eu queria que ela parou de falar Aí eu tampei a câmera Ao invés da boca dela Você gostou da propaganda que a mamãe fez do arroz? Não Gente, a polícia chegou aqui na praia Tá mandando todo mundo pegar o beco Ela vai filmar vlog levando multa A polícia tá mandando a gente sair da praia Vamos ver, vou esperar pra ver o que eles vão falar quando chegar aqui Aí é, ela ainda vai pedir por favor se inscrever e dar like Tá chamando todo mundo da praia Tá chamando todo mundo da praia Tá chamando, olha aqui, olha o guardinho aqui, ó Ó, ó Tá chamando todo mundo pra ir embora O Pablo O Pablo botando a máscara O Sousa Tava o tempo todo sem máscara Bom gente, é verdade A gente tem que ir embora A praia fechou Por causa desse negócio da pandemia, né Tá todo mundo saindo Ó o Pablo aqui, ó Ainda bem que eu tô de máscara O Pablo tá de máscara desde a hora que chegou Se você gostou do nosso vlog na praia Se você quer banho de dois Deixa seu like, se inscreve no canal Compartilha, chama todo mundo Olha pra cá O Pablo O Pablo tá com medo dos quadros Ó o Pablo Thiago Normal O Odilei também tá de máscara Geral tá saindo da praia, ó Tem algumas pessoas que não querem sair Estão se recusando Mas a maioria tá obedecendo Bom Já desmontamos aqui as nossas coisas Então é isso, galera Um beijo Curtiu o nosso vídeo E tchau Gente, o Odilei O Odilei foi tirar a satisfação com o policial Pai Ele foi Ele foi Assim, ó O que eu vou te falar não é?